GOL! GO! GO! É o Pucca! Pusco! Pusco! Puleiro alucinado para derraltar Poxa, calma! Não, não é? Não, não é? Caramba! Que rirão! Nossa, olha só idê que tá? A praia doente adotar Aí ó Púca's Puleiro 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 Vou pegar um bucha agora. Vou pegar um bucha agora. Vai, vai, vai! 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 Acabou, acabou! É, o resto é mesmo. É, olhou no grupo... Acabou, acabou! Acabou, acabou!